A Polícia Científica de Xancherê participa do evento Delas por Elas, em referência ao Augusto Lilás, em Ipuaçu. Olá, eu sou João Vitor Araújo, jornalista aqui do Canal Ideal, e trago-se direto da redação para um oferecimento de Ronal Serviços Contábeis, soluções simples para empresas inteligentes. Então, a Polícia Científica aqui de Xancherê foi convidada para participar do evento e confeccionar identidades totalmente gratuitas. Confira! Nós fomos convidados pelo CRAS, lá do município de Ipuaçu, para estarmos deslocando até o local e participar da oficina da cidadania. Nós vamos estar lá, vamos fazer o documento, confeccionando a identidade de toda a população. O evento vai ser na aldeia indígena, voltado para a mulher. Nós estamos no mês de agosto, que é o agosto Lilás, que nós chamamos, que é o mês de enfrentamento à violência contra a mulher. A primeira via da identidade nacional é gratuita para toda a população. Pode ir a família toda, desde que estejam munidos dos documentos obrigatórios, que são a certidão de nascimento ou de casamento, conforme o Estado Civil, e o CPF. Tem idade mínima, alguma coisa, não? Não, não temos idade mínima. A única coisa que nós pedimos é que quando for bebezinho pequeno ou criança de, no máximo, seis anos, nós pedimos que leve a foto 3x4, porque a criança é um pouquinho mais dificultoso para nós conseguir fazer a foto da maneira como tem que ser. E esse foi mais um Direto da Redação, trazendo informações para você. Canal Ideal, conteúdo com credibilidade. E esse foi mais um Direto da Redação, trazendo informações para você.